O primeiro torneio Pódium de Free Fire de Caxias foi realizado presencialmente no ginásio de esporte Mundico Santos, na Nova Caxias, neste domingo. O jogo eletrônico surgiu há três anos e tem ganhado muitos adeptos em Caxias, no Maranhão, no Brasil e no mundo. E consiste na eliminação do adversário. O torneio foi organizado pela página Pódium Esporte Mais. Está na moda, a febre hoje é o e-esporte e a página Pódium Esporte Mais se propôs a oportunizar essas pessoas que jogam esse tipo de games eletrônicos a promover essa competição. Essa interação que acontece por meio de canais digitais, pelo computador, pelo smartphone, hoje nós estamos trazendo de forma presencial aqui no ginásio. E aí a gente se reuniu e pensou em fazer alguns torneios. E aí a gente viu que os esportes de contato, que é o futebol, futsal, já vem tendo organização por parte de outras entidades. E a gente decidiu investir no esporte eletrônico. E aí a gente surgiu essa ideia. Um outro colega nosso de trabalho, que é o Eric, também entende dessa parte, veio para o nosso grupo para somar. E conseguimos montar dentro de três meses, conseguimos montar até chegar hoje aqui nesse ponto final, que é o momento em que acontece o campeonato propriamente dito. Tudo foi transmitido ao vivo por uma página na internet e teve até a animação do DJ Plínio. Ao todo, 24 equipes e 120 participantes marcaram presença. Para eles, além de um mercado novo que abre portas, o torneio representa um incentivo ao surgimento de talentos na nova prática esportiva eletrônica em Caxias. É uma bela iniciativa. Apesar de ser a primeira competição, é uma ótima iniciativa para a molecada, que é mais hoje em dia para o free fryer, para a molecada que está desenvolvendo alguma habilidade de chegar a uma competição grande. Atualmente, a gente está vendo que esse meio está crescendo bastante e é interessante ter isso na nossa cidade, porque reúne essa galera, esse jovem, que às vezes fica brincando só em casa e aqui tem a oportunidade de se divertir, conhecer novas pessoas, seus amigos. Porque aqui tem gente que se conhece só através do jogo, está se vendo agora. Então, para mim, é um momento muito importante, porque eu conheci pessoas que a gente só estava se falando pelo jogo. Free Fire já tem três anos, um jogo mobile, e eu acho muito importante as mulheres estarem em todos os espaços. Então, hoje eu estou aqui representando a população feminina, nesse novo normal, que estamos voltando aos poucos. Então, é muito importante dizer que as mulheres também estão no meio dos games, as mulheres também estão participando dessas competições. E também agradecer a galera do Pódio Esportes por estar realizando um evento dessa magnitude presencial, depois de toda essa crise sanitária que a gente passou em Caxias. A premiação foi R$ 1.000 para o primeiro colocado, R$ 300 para o segundo e R$ 200 para o terceiro lugar.